Olá, muito bom dia! Para você são 11 horas e 7 minutos, nós já estamos ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo, com mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. É, meu amigo, é ao vivo no último dia do ano. Hoje é 31 de dezembro de 2015, um ano de muitas complicações no sistema econômico brasileiro, dentro da coerência política daqueles que nos representam, tanto em Brasília, quanto nos estados e municípios. Mais um ano que eu acredito tenha sido de vitória, porque nós estamos de pé neste 31 de dezembro de 2015 para contar a história de 365 dias. É ou não é, meu amigo Ricardinho? É verdade. Carlinhos, bom dia para você. Nesse 31 de dezembro, tudo pronto. Carlinhos preparou aquela ceia bacana lá na casa dele. Tem tudo de bom assado, não é verdade, Carlinhos? Tem bodó assado, tem pacu assado, tem pernil assado, peru assado. O que mais que tem assado? Tem aquela presa assada, tem pistaca assada, de sorrindo, de cor e convívio, tem de tudo. Nota fácil, tem pistola de bode, tem pistola de bode, tem pistola de casaca, tem rabanadas, tem aqui, pode ter aquela rabanada tomando. Quero só ver se amanhã vai aparecer uma rabanada daquela por aqui, viu, Carlinhos? Olha, se você não tiver ceia na sua casa, eu vou já passar o endereço do meu amigo, do seu Carlinhos, que você passa lá e um pedacinho que seja vai ter para você. Bom dia, meu amigo Franklin Moura, o artista da câmera 2 do programa da comunidade. Hoje ele está parecido com o Alain Delon. Quem lembra daquele artista famoso, o Alain Delon, né? O Franklin começou a semana com uma blusa branca, permeou pela cor de rosa e hoje está no dia 31 de dezembro de 2015 vestindo a sua camisa polo número 57 do guarda-roupa dele, que é organizado por cores. Quem é que organiza? A Anne organiza tudo, ainda bem, porque você é um bagunceiro. 11 horas, 9 minutinhos, bom dia, meu amigo Daniel, o Dani Balada, o Dani Barbosa da TV em tempo como de praxe, dando bom dia para todos os nossos repórteres cinematográficos, o Dani Balada aqui. Além de estar esperando a Beatriz para este mês de janeiro que está chegando, 2016 está chegando, vai ter que ter fralda em dobro, vai ter que ter aquele Nan 105, que não é brincadeira, 105 é o preço, tá? Não é o número doente, não, só quero te alertar nisso. O Daniel que está malhando todos os dias, ele disse que era meta em 2015 ficar com os braços malhados para usar uma camisa com a manga curta e dessa forma transmitir a todo mundo o bíceps definido. É isso mesmo, Daniel? E dessa forma, a gente, claro, envia um abraço carinhoso a todo mundo que está ligado com a gente na capital e no interior. Você que se liga com a gente em Parintins pelo canal 22. Alô, equipe da TV Parintins, observe o look do apresentador do programa da comunidade. Hoje, em homenagem ao meu querido Tadeu de Souza. Alô, Tadeu, feliz ano novo para você, meu amigo, toda a sua família, toda a equipe da TV em Tempo, aí em Parintins, que faz o Agora Local, a edição local do Agora Parintins. Aquele abraço especial a você e a todo o povo parintinense. Alô, Tefé, canal 28, está tudo pronto em Tefé para a virada de ano? Eu espero que sim, espero também que isso aconteça, claro, com muita paz e muita comemoração. Assim como você que nos assiste. Ah, meu amigo, fechou foi tudo hoje. Quero ver se tu me acompanha. Tá esperto, né, seu Carlinhos? Seu Carlinhos está mais do que esperto aqui na câmera 3, mostrando que hoje nós temos três câmeras e que eles vão trabalhar um bocado, né? Já que vocês querem ficar com o dedinho aí cortando tudo, então vamos começar a trabalhar, né, seu Cristiano Loureiro? Vamos trabalhar, então, é desse jeito que eu gosto, né? Isso, que bacana. Você, de Coari, obrigado por toda a audiência de todos os dias ao longo de 2015. 2015 foi um ano importante para a TV em Tempo. A gente está consolidando o sinal da TV em Tempo no interior do estado de Coari. Foi uma das praças que foram inauguradas ao longo de 2015. Por isso, você de Coari, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Todo o interior do estado que se liga com a gente pelo SBT Canal 10. Você que está aqui pertinho, no Careiro da Varza, em Manaquiri. Você que está em Altazes, no Careiro, Castanho. Alô, Iranduba e Manacapuru. É reta final. Prepare o seu relógio. A regressiva pra gente aqui já está valendo. Principalmente porque daqui a pouco a Luana Lima vai pagar um almoço mais do que especial pra toda a equipe do plantão. Mostra a Luana Lima que hoje... Não é brincadeira, não. Quando eu entrei no camarim da TV em Tempo, ela já estava lá. Eu duvido ficar de pé, Luana. Duvido ficar de pé e mandar aquele beijo especial pra todo mundo que está te assistindo lá no Coroado. Porque eu sei que a pessoa está assistindo lá no Coroado, lá no Petrópolis. Entreguei. Eu entreguei. É só pra ela rir. Ei, Luana, bom dia. Tá tudo certinho pro nosso almoço? O que é que tem no cardápio? Vamos repetir um minuto do seu Carlinhos, né? Carne, peixe, quem gosta de peixe tem peixe, quem gosta de frango tem frango. Tem tudo. Nossa. Ceia de ano novo daqui a pouco no oferecimento da Luana Lima Produções e Eventos que está bancando tudo hoje pra equipe do programa da comunidade. Olha, a gente inicia este último agora de 2015 desejando a você sem dúvida alguma que 2016 seja muito melhor. Nós já temos motivos de sobra pra comemorar que o diga a querida Sara. A Sara hoje está comemorando porque ela está viva depois de um X-Bacon. Ei, Sara, que maravilha. Depois de um X-Bacon, está viva. É a maior graça desse 31 de dezembro de 2015. Todo mundo participando do Agora, inclusive a Heloísa, Carlinhos. Faz uma pan rapidinho aí. Mostra a Heloísa. A Heloísa se escondendo atrás do computador. Não adianta se esconder. A Heloísa também estagiária da Fundação Rede Amazônica. Heloísa, rapaz. Fazendo propaganda e tudo, né? Aquela virada de comercial, de TV. Dá uma viradinha, sorrida. Legal. Tá certo. A Heloísa vai também almoçar por conta da Luana Lima. Hoje, Heloísa, vai mesmo. Quem é que escapa? Ninguém escapa. Desejando a você de casa, como falei agora há pouco, que 2016 seja muito, mas muito melhor. Que o nosso Brasil supere as dificuldades econômicas. Que o nosso Amazonas possa crescer. Que a indústria possa se restabelecer. Ao longo desta edição do Agora, a gente vai continuar a fazer os votos de um 2016 maravilhoso. Afinal de contas, pra começar 2016, acredite, amanhã tem agora. E ele vai ser ao vivo. Por isso que a gente já tá nesse pique todo. Quando chegamos a 11 horas e 15 minutos. Coloca aí, Cristiano Loureiro. A edição de hoje do Agora Impresso, que também é comemorativa. Tá pensando o quê? Não é brincadeira, não. Edição comemorativa. 31 de dezembro de 2015. Agora Impresso. Primeira página. Traz pra você. Claro, aquela notícia que não é nada boa e que daqui a pouco nós vamos trazer como destaque de polícia do mototaxista. Que acabou morto na Zona Oeste da capital. Mas traz, além de tudo isso, mensagens importantes de um 2016 de felicidade e de vitória. Não é por menos que o destaque da página 24 tá ali no cantinho, se exibindo e dizendo que hoje tem festa. E não é qualquer festa. É a festa da virada. 11 horas e 15 minutos. Seu Carlinhos, vê se o Cristiano Loureiro tá bom. Pra colocar aqui na tela o Avancar, meu amigo. 2015 também foi um ano de vitória pra você que já tem o seu cartão de adiantamento salarial Avancar. Não é brincadeira, não. Olha, em 2015, você que desbloqueou o seu Avancar, você que fez compras com o seu Avancar, tem muito motivo pra comemorar. E não é brincadeira, não. A gente tá falando, é sério mesmo. Até porque nessa reta final de 2015, nós estamos trazendo concurso cultural, dando mil reais, dando 500 reais em créditos. Tudo isso pra você que comprou essa ideia e só tem a ganhar com isso. Diretor, lembra pra mim qual que é o nome da ganhadora que não é brincadeira, não. Ela é mais uma ganhadora que vai ter aí 500 reais em créditos pra gastar como quiser. Por isso, Cidlena Costa Simões, funcionária pública, os nossos parabéns pra você. Porque neste 31 de dezembro você vai poder gastar no seu Avancar 500 reais sem se preocupar, viu, com o mês que vem. Esse é por nossa conta, porque você, é claro, é mais uma cliente, Avancar. Ah, mas você que tá aí no seu mercadinho, na sua padaria, no seu comércio, aliás, hoje é dia em que as padarias não assam apenas o pão, diretor Ivan Nascimento. O que tem na fila ali de peru, de tender, o que tem na fila de pernil pra assar, não é brincadeira, não. Então você que tá aí nas padarias da capital amazonense do interior, acompanhando o programa da comunidade, aquele abraço especial, ótimo trabalho pra você. E claro, lembre-se, se você ainda não tem a maquininha do Avancar, tá na hora de entrar em contato com a equipe da Prover Cartões. 0800-046-4620 ou 3090-4829. Meu amigo, é o seguinte, como a gente sempre diz aqui, 1117, Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Ao longo desta edição, o programa da comunidade traz ainda destaque de polícia, traz as informações direto de Parintins. Aliás, em Parintins, nós temos um caso bastante complicado que nos chama a atenção e que vamos fazer questão, hein, questão de exibir aqui no programa da comunidade. Mas antes, nós temos uma reportagem que traz números preocupantes e que a gente não tem nada que comemorar. No entanto, esses números precisam servir de base para intensificar as políticas públicas de apoio e amparo às mulheres. E eu falo exatamente disso porque o número de violência contra a mulher aumentou. Aumentou, infelizmente, em 2015. E o pior que isso, não foi só a violência, mas mulheres assassinadas passaram a estar no topo do ranking e esse ranking ninguém quer liderar. É por isso que eu falo de política pública, é por isso que a gente exige aqui que 2016 seja um ano também voltado para os cuidados com a mulher e, principalmente, para ferramentas de denúncia que, dessa maneira, agindo preventivamente, a gente evite tantos crimes, tantos assassinatos como nós tivemos este ano contra as mulheres aqui no estado do Amazonas. Para a gente entender melhor tudo isso, tem uma reportagem especial que você que está na capital acompanha com a gente. Você que está no interior também acompanha a reportagem especial na tela do agora. Solta aí, diretor. Esta mulher que não quer se identificar foi agredida pelo ex-marido. É porque ele queria entrar dentro de casa, né? E eu não quis deixar ele entrar dentro de casa. Aí ele ficou chateado, né? Pensava, eu acho que tinha alguém dentro de casa, não sei. Aí ele pegou, pegou alguma coisa, tacou em mim. Ele não aceita o fim do relacionamento. A vítima, de 19 anos, tem medo de sofrer mais agressões. Não aceita, ele fala assim, eu não vou ficar com ele, não vou ficar com ninguém. Fica falando muitas coisas, me ameaçando de morte, minha família. Em alguns casos, a agressão termina em tragédia. Em vez de relatos de violência, restam apenas as fotos. O sonho dela era uma casa, para morar com os filhos dela. Ela sempre dizia que ela ia tirar o resto dos documentos dela, que ela ia tirar as coisas na loja, ia atrás de uma casa para ficar com os filhos dela. Sonho que Ana Caroline, de 18 anos, não teve tempo de realizar. A jovem foi morta de maneira brutal. Era um domingo. A jovem tinha saído de casa e deveria ter retornado no mesmo dia. Mas isso nunca aconteceu. Dois dias depois do desaparecimento, a polícia descobriu que ela tinha sido brutalmente assassinada. Ana Caroline foi esquartejada e teve os restos mortais jogados em um igarapé. As partes foram encontradas em diversos pontos da cidade. O crime foi no dia 1º de novembro. Desde então, a investigação apontava Franklin da Silva, namorado da vítima, como suspeito do crime. Ele foi preso. Para a polícia, o acusado confessou participação no homicídio. Depois da prisão de Franklin, os policiais descobriram que, além dele, outras seis pessoas tinham participado do assassinato. Uma delas foi Rodrigo de Sá. Ele ajudou a esfaquear a vítima. Um adolescente também foi apreendido. Mais quatro pessoas são procuradas. Entre elas, dois menores. Eles falam que participaram, um só limpou o sangue, o Frank só arrumou a arma, o outro só ajudou em aumentar o som para poder fazer com que ninguém ouvisse os gritos da Carol. Então, eles se tiram, né? Mas o conjunto fático probatório denota que todos eles participaram, todos eles golpearam. O inquérito tem muitas evidências, muitas informações e acho difícil eles escaparem dessa. Os casos ilustram bem o último levantamento do mapa da violência. Os números apontam um crescimento de mais de 100% de assassinatos de mulheres no Brasil. A região norte está entre as mais violentas. O Amazonas é o segundo estado com o maior índice de mulheres assassinadas da região. O pior é que, em boa parte dos crimes, o assassino mora na mesma casa. Foi avaliado que 50% dessas mortes acontecem em determinadas condições. Dentro de casa, praticada por pessoas que conhecem essa vítima. As mulheres são jovens, numa faixa etária de 18 a 30 anos. E os meios praticados são cruéis. Normalmente, os esganadura, o enforcamento ou a utilização de arma branca, né? Normalmente, a faca. Mas o que será que tem acontecido? Por que as mulheres têm sido vítimas constantes da violência? Hoje, a mulher, ela também participa mais do crime. E isso se deve também a esse fato de acontecerem muito mais mortes contra mulheres. No caso de Ana Caroline, a polícia chegou à conclusão de que ela era usuária de drogas. E as más companhias foram determinantes para que a jovem fosse assassinada. Algumas vítimas têm mais sorte. Como no caso desta mulher que você viu no início da reportagem. O trauma psicológico é inevitável. Mas ela sobreviveu. E aqui, tem a chance de recomeçar a vida. Geralmente, após a denúncia, ela vem até o serviço justamente para ter o atendimento social, o psicológico e o jurídico. Neste lugar, a vítima pode ficar hospedada. E assim que sair, terá o auxílio jurídico para ter mais segurança. Nós informamos para essa mulher quais são os direitos dela. Mandamos essa mulher para a defensoria pública com encaminhamento, dizendo qual é a situação da mulher. Qual é a situação que ela se encontra e o que tem que ser feito para que ela realmente consiga alcançar os seus direitos. Quando esses casos são transformados em estatísticas, percebemos o quanto são preocupantes. De 2003 a 2013, mais de 700 mulheres morreram assassinadas aqui no estado. 501 só aqui na capital. Além disso, tem aumentado também o número de boletins de ocorrência. Esta delegacia registrou quase 9 mil só neste ano. E não tem outro jeito. Para não deixar o agressor impune, o certo é denunciar. Qualquer tipo de violência, seja psicológica, seja apenas uma ameaça, uma ofensa, ela tem que ser denunciada. Porque a violência doméstica é sistemática e ela é progressiva. Então, quando uma mulher chega à delegacia para registrar uma ocorrência, em que já houve uma lesão corporal, se nós formos conversar com essa mulher, já há um histórico de ofensas, de ameaças, que precedem aí essa agressão física. A pesquisa aponta também que em Barcelos está o maior crescimento no número de mortes, proporcional à quantidade de habitantes. No município de Barcelos ainda há, nas tribos Yanomamis, a eliminação de meninas. Famílias que têm mais de três meninas, a terceira, ela é literalmente eliminada. É uma questão cultural. Nós estamos nos debruçando em cima do mapa, junto com as equipes que podem nos ajudar, como antropólogos, né? E o nosso trabalho será ir junto com a FUNAI, verificar o que está acontecendo. O resultado da pesquisa traz a necessidade de políticas públicas de combate aos crimes contra a mulher. Temos um projeto de lei garantindo vaga para as crianças próximas às suas casas, principalmente onde existe creche, para que essas mulheres violentadas possam deixar seus filhos e possam também ter o direito a trabalhar. Nós colocamos também no processo de construção de habitações que essas mulheres vitimizadas sejam priorizadas. Além disso, o trabalho de conscientização também é importante. O que nós precisamos mudar realmente ainda é um comportamento machista, ainda é um comportamento que vê a mulher como objeto, né? Então precisamos desconstruir isso para que a mulher realmente esteja segura dentro de sua casa. Diminuir esses crimes representa poupar muitas famílias da dor da perda e da injustiça. Nós esperamos que a polícia ponha a mão no restante, que tirem de circulação esses monstros, porque eles não merecem conviver no meio da sociedade, que quem faz um tipo de barbaridade desses que fizeram com a nossa filha, não merece estar no meio da sociedade e nem ser chamado de ser humano. Para nós, família, eles são monstros. Muito bem, e você que está em casa, fica se perguntando, puxa vida, mas por que logo hoje, no último dia do ano, o programa agora, o Amaral, a Márcia, o Ivan Nascimento, diretor do programa, decidem exibir uma reportagem que trata de crimes de violência contra a mulher? Eles podiam colocar, por exemplo, pessoas vestidas de branco, né? Saltando flores na ponta negra e coisa e tal. Amigo, porque nós temos um compromisso de alertar a sociedade. E esse é o nosso compromisso do início do ano até o fim dele. Não interessa se hoje é 31 de dezembro ou se amanhã é 1º de janeiro de 2016, nós vamos fazer o nosso trabalho. E acreditamos que é dessa maneira que a sociedade pode mudar um pouco. E principalmente a mensagem que essa reportagem, essa grande reportagem do repórter Fred Rocha e do repórter cinematográfico, o Franklin Moura traz para a gente, é de que a vida está sendo banalizada e que há um problema dentro das famílias. E é todos os dias que nós falamos aqui que isso precisa mudar. Essa é a maior necessidade de mudança. Não é a política pública que vai entrar na sua casa e promover uma mudança substancial. Isso não vai acontecer. Dentro da sua casa é você que pode promover isso. E é por isso que nós estamos mostrando essa reportagem, que trata principalmente da necessidade de mudança, de mais valorização da família e de mais amor entre as pessoas. Porque se isso acontecer, se tiver amor, vai ter automaticamente o respeito pela vida. E é isso que nós pedimos e é isso que nós acreditamos que vamos alcançar em 2016, porque já conseguimos, em muitos casos, alcançar isso em 2015. São 11 horas e 28 minutos com a presença. Daqui a pouco, olha, daqui a pouco a gente tem entrevista com o delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros. Ivo Martins já está aqui com a gente no programa agora na nossa redação. Também está aqui o assessor de comunicação da Delegacia Geral, nosso querido Wallace. Tudo bem, meu amigo? Bom dia para você. Já está escalado para o almoço que a Luana Lima vai pagar para todo mundo? Positivo. Alô, Geraldo, grande investigador da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Abraço, meu amigo Geraldo. 11h29, o programa agora, o programa da sua comunidade. Neste 31 de dezembro de 2015. Já começou. Obrigado pela audiência.